E aí, maninhas e maninhões, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma aula. Antes de mais nada, já deixa aí o joinha de vocês, tá? Eu quero pedir pra vocês curtir aqui o vídeo, compartilhar aí nas redes sociais de vocês, que é pra ajudar aqui o canal, tá? E hoje eu vou ensinar pra vocês, olha, um chaveirinho super fofinho e bem facinho de fazer. Olha só que bonitinho, ó. É um coelhinho pompom, super fofo e bem facinho, bem rapidinho de fazer, olha. Dá pra fazer aí em menos de duas horas, vocês conseguem fazer um chaveirinho desse. Olha só que bonitinho que fica. E aqui os detalhes do coelhinho, eu trabalhei com a linha Bela, tá? Fiz ele com a linha Bela e a agulha de dois milímetros, tá? Usei a agulha de dois milímetros pra fazer aqui os detalhes do coelhinho. E aqui o pompomzinho eu usei a lã molê, tá? Então, os materiais é bem pouquinho e dá pra fazer vários coelhinhos de várias cores. E se vocês quiserem mais bichinhos assim nesse formato, deixa muita joinha pra mim, comenta aí. Que aí, conforme for a vontade de vocês, eu trago mais bichinhos. Então, é essa a nossa aula de hoje, espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o joinha, de compartilhar. E você que é novo por aqui, aproveita, já se inscreve, ativa aí o sininho, que aí você não vai perder mais nenhum vídeo. Vamos lá, então? Vamos pra nosso tutorial? Então, vamos lá, vamos começar aqui o nosso trabalho. Começo aqui com um nozinho inicial, tá? Ó. E agora, a gente faz aqui cinco correntes, tá? Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz aqui cinco correntes. Pulo aqui a última correntinha, vou na próxima e vou trabalhar dois pontos altos na mesma correntinha, ó. Fiz aqui um, vou na mesma correntinha, trabalho mais um ponto alto. Tá? Então, fiz um aumento, vou no próximo, na próxima corrente, vou trabalhar novamente um aumento. Dois pontos altos na mesma correntinha, ó. Tá? Vou para a próxima e vou trabalhar novamente um aumento. Dois pontos altos na mesma correntinha. Tá? Então, aqui a gente trabalhou três aumentos consecutivos. Agora, a gente vai aqui para a última correntinha e vamos fazer três pontos aqui na mesma correntinha de base, ó. Tem um, vou no mesmo espaço, faço mais um ponto, no mesmo espaço, mais um ponto. Tá? Então, aqui na última corrente eu fico com três pontos. Vou aqui para o outro lado, ó, já do outro lado aqui das correntinhas e vou trabalhar um ponto baixo para cada correntinha e já vou arrematando aqui esse fio, ó. Então, faço um, dois e três. Tá? E aí, a gente finaliza essa primeira carreira com doze pontos. Vamos, então, para a próxima corrente. Vamos, então, para a próxima carreira. Eu vou aqui, olha, no meu primeiro ponto e vou trabalhar um ponto. Fiz aqui um ponto, coloco o marcador. E agora, a gente vai trabalhar seis aumentos consecutivos, tá? Então, eu vou aqui, ó. Então, faço um ponto no mesmo espaço, faço mais um ponto. Então, eu tenho aqui meu primeiro aumento. Vou no próximo e vou trabalhar novamente um aumento. Faço um ponto no mesmo espaço, mais um ponto. Então, eu tenho dois aumentos, vou para o terceiro. Um, dois, três. Quarto aumento. Quinto. E aqui, o sexto aumento. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui até o final. Então, eu tenho um, dois, três, quatro e cinco. E aí, a gente finaliza essa carreira aqui com dezoito pontos. Vamos, então, para a próxima carreirinha. Aqui, a gente também inicia com um ponto baixo. Tá? E agora, a gente vai trabalhar um ponto e um aumento por seis vezes. Então, ó. Venho aqui no próximo pontinho, faço um ponto. Vou aqui no próximo e trabalho o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Vou repetir essa sequência de um ponto e um aumento aqui por mais cinco vezes, tá? Então, vou aqui, faço um ponto, no próximo, o aumento. Um e dois pontos no mesmo ponto de base. Vamos novamente para a sequência. Um ponto, um aumento. Então, eu já fiz aqui por três vezes. Vamos seguir aqui com mais três, ó. Um ponto, um aumento. Um ponto, um aumento. E vamos aqui para a última sequência de um ponto e um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base, tá? Então, a gente repetiu aqui um ponto e um aumento por seis vezes. E agora, a gente segue com ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto restante. Eu tenho um, dois, três, quatro e cinco. E aí, a gente finaliza essa carreirinha aqui com 24 pontos. Vamos aqui para a próxima carreira. Aqui, a gente vai iniciar com um ponto. E agora, nós vamos trabalhar dois pontos e um aumento por seis vezes, tá? Então, ó, faço aqui um, vou no próximo, faço um ponto, tenho dois. Aqui no próximo pontinho, eu trabalho o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Então, vou repetir essa sequência de dois pontos, um aumento aqui por mais cinco vezes, tá? Então, ó, faço um, dois e trabalho o aumento. Novamente. Um, dois pontos, um aumento. Um, dois pontos, um aumento. Novamente. Um, dois pontos, um aumento. No próximo, o aumento. Mais uma vez. Um, dois pontos, um aumento. E a última sequência. Um, dois, e o aumento, tá? Então, aqui a gente seguiu a sequência de dois pontos, um aumento por seis vezes. E agora, a gente segue com o ponto sobre ponto. Tá? Então, eu tenho um, dois, três, quatro e cinco. E aí, a gente finaliza essa carreira com 30 pontos. Agora, a gente vai trabalhar aqui três carreiras redas, tá? Três carreiras com ponto baixo sobre ponto baixo. Então, ó, vou aqui, faço um ponto. Tenho aqui um, vou no próximo, faço um ponto, tenho dois. No próximo, um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira e mais duas, tá? Vamos fazer três carreiras. Vou fazer aqui e já volto. Aqui, olha, finalizei as três carreiras retas. Vamos para a próxima carreirinha. Aqui, a gente vai iniciar com três pontos, tá? Então, ó, faço aqui um, dois, e três. Trabalhei três pontos, agora a gente faz a diminuição. Alça da frente, alça da frente, aqui do segundo pontinho, passo aqui por dentro, faço um ponto baixo. Agora, a gente vai seguir aqui a sequência de três pontos, uma diminuição por cinco vezes. Vamos lá, então. Vou aqui e trabalho um, vou no próximo e trabalho um ponto, tá? Então, fiz dois pontos e agora faço a diminuição. Alcinha da frente, alcinha da frente, passo por dentro, faço ponto baixo. Vou repetir a sequência aqui por mais quatro vezes. Ó, faço um, dois pontos, uma diminuição. Novamente, um, dois pontos, uma diminuição. Novamente, um, dois pontos. Uma diminuição. Última vez. Última sequência de um, dois pontos e a diminuição. Aqui a diminuição. Então, a gente seguiu aqui a sequência de dois pontos, uma diminuição por cinco vezes. E agora, a gente segue com ponto baixo sobre ponto baixo. Então, ó, tenho um, dois, três, quatro e cinco. Tá? Aqui. Aqui no último pontinho, a gente vai trocar o fio. Vou trocar o fio aqui pra esse marronzinho. Então, no último pontinho, eu troco aqui o meu fio. Tá? Ó. E aqui a gente finalizou a carreira. Deixa eu só ajeitar aqui. Aqui a gente finalizou a carreira com vinte e quatro pontos, tá? Vamos, então, para a próxima carreira. E aqui nós vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Um ponto em cada pontinho da base. Tá? Vou seguir aqui com ponto sobre ponto. Aqui, ó, já finalizei a carreira. Vamos para a próxima carreira. Aqui nós vamos trabalhar seis pontos e uma diminuição. Então, tenho aqui o primeiro ponto. Tá? Fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz os seis pontos, agora eu trabalho a diminuição. Alça da frente, alça da frente, passo por dentro, faço um ponto baixo. E essa sequência aqui vamos seguir. Seis pontos, uma diminuição, repete aqui por toda a volta e vamos finalizar essa carreira com vinte e um pontos. Finalizei a carreira com os vinte e um pontos, vamos para a próxima carreirinha. E aqui vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Tá? Vamos fazer ponto sobre ponto. Ó, tenho meu primeiro ponto aqui, vou no próximo, faço um ponto. E assim eu vou seguir aqui por toda a volta. Ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, ó, já finalizei a carreira, vamos para a próxima carreirinha. Aqui a gente vai trabalhar cinco pontos e uma diminuição. Ó, tenho aqui um, dois, três, quatro e cinco. Fiz os cinco pontos e agora trabalho a diminuição. Alcinha da frente, alcinha da frente, passo por dentro, faço um ponto baixo. E essa sequência aqui vamos seguir. Cinco pontos, uma diminuição, repete aqui por toda a volta e vamos finalizar a carreira com dezoito pontos. Aqui, olha, finalizei a carreira com os dezoito pontos. Agora, a gente vai fazer aqui duas carreiras retas. Vamos trabalhar duas carreiras com ponto baixo sobre ponto baixo. Tenho aqui o primeiro ponto, vou no próximo, faço um ponto e assim eu vou trabalhar essa carreira e mais uma, tá? Vou fazer duas carreiras, vou fazer e já volto. Aqui, olha, finalizei as duas carreirinhas, agora eu vou alongar pra colocar enchimento aqui na cabeça. Aqui, olha, coloquei o enchimento, tá? Agora, a gente vai trabalhar aqui as orelhinhas. Tá? Então, eu vou começar aqui com nove pontos. Tiro aqui o marcador. Vou aqui no primeiro pontinho, faço um ponto. Deixa eu só voltar aqui que eu acabei pegando enchimento. Tá? Então, trabalho aqui um ponto. Coloco o marcador. Então, eu fiz aqui um ponto. Vou no próximo, faço um ponto. Tenho dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. E nove. Tá? Trabalhei nove pontos. E agora, a gente vai fechar aqui pra trabalhar a segunda carreira. Então, olha, eu vou vir aqui aonde eu deixei o marcador. E vou fazer o ponto da segunda carreirinha. Então, eu insiro aqui, olha, onde eu deixei o marcador. Eu faço um ponto. Coloco aqui o marcador nesse pontinho que eu acabei de fazer. Deixa eu só alongar aqui. Então, essa é a segunda carreirinha aqui da orelhinha, tá? E aqui nessa segunda carreira, a gente vai trabalhar dois pontos, um aumento. Já fiz aqui um. Vou no próximo. Faço mais um ponto. Tá? Então, eu trabalhei dois pontos. Vou aqui para o próximo e faço o aumento. Faço aqui um no mesmo espaço. Mais um ponto. Então, é essa sequência que vão me seguir. Vamos trabalhar dois pontos, um aumento. Aqui por toda a volta. E vamos finalizar a carreira com doze pontos. Aqui, olha, finalizei a carreira com os doze pontos. Tá? Ó. E agora, vamos trabalhar seis carreiras com esses doze pontinhos, tá? Tiro aqui, ó. O marcador. Venho aqui no meu primeiro ponto. Faço um ponto. Marco aqui de volta. E aí, eu sigo com ponto baixo sobre ponto baixo. Vou trabalhar essa carreira e mais cinco, tá? Vamos fazer seis carreiras. Vou fazer aqui e já volto. Aqui, olha, finalizei as seis carreiras retas. Vamos, então, aqui para a última carreirinha. Aqui na última carreira, a gente vai trabalhar seis diminuições, tá? Então, ó. Venho aqui no primeiro ponto, pego só a alça da frente, vou para o próximo e pego só a alcinha da frente. Laço, faço por dentro, faço um ponto baixo. Então, é essa sequência que vamos seguir, tá? Vamos trabalhar aqui mais seis, mais cinco diminuições. Vamos fazer mais cinco diminuições e aí a gente finaliza a carreira com seis pontos. Aqui, olha, finalizei as seis diminuições. Agora, eu vou tirar o marcador. Corto o fio, deixando um pedaço aqui para a gente arrematar. Tiro. E aí, com a agulha, a gente termina de fechar aqui o buraquinho. Coloquei aqui a agulha. E agora, é só pegar as alcinhas da frente aqui dos pontos, ó. Tá? Para terminar de fechar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Seis. Puxa. Jogo aqui para dentro. Ó. Vou arrematar aqui. E aqui eu já posso cortar. Tá? Então, aqui, no lado da orelha, olha, está finalizado. Vamos aqui. Ó. E aí, para o outro lado da orelhinha, a gente vai trabalhar do mesmo jeito que fizemos esse lado, tá? A gente vai prender aqui o ponto. Vou prender o fio, perdão. Vou prender aqui o fio, ó. Prendo com uma corrente. E aqui, no mesmo ponto que eu prendia o fio, eu faço um ponto baixo. Tá? Então, nós vamos trabalhar nove pontos baixos aqui ao redor. Então, tenho aqui o primeiro, ó. Faço um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Ó. Trabalhei os nove pontos. Vou aqui, joga esse fio aqui pra trás. Vou aqui no primeiro pontinho, olha, que eu fiz. Tá? Ó. Vou aqui no primeiro pontinho. Deixa eu jogar esse fiozinho aqui pra trás. Ó. Aqui tá a correntinha, vou no ponto baixo, no primeiro ponto baixo que eu fiz. Faço um ponto baixo. E aí, eu coloco o marcador. E aí, a gente vai trabalhar a sequência do mesmo jeito que fizemos ali do outro lado. Dois pontos e um aumento, tá? Então, eu tenho aqui o primeiro, vou no próximo, faço um ponto. Tenho dois. E agora, eu trabalho o aumento. Dois pontos baixos. Aqui no mesmo ponto de base. Então, eu vou repetir essa sequência. De dois pontos, um aumento aqui por toda a volta. Vamos finalizar a carreira. E aí, em seguida, eu trabalho as seis carreirinhas retas. Faz as carreirinhas de diminuição exatamente como fizemos aqui, tá? Então, eu vou fazer e já volto. Agora, a gente vai fazer aqui os braços e as perninhas. Os braços e as perninhas são todos iguais, tá? Eu começo com o meu anel mágico. E aqui dentro dele, a gente faz seis pontos. Tenho um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz os seis pontos, fecho. Aqui na segunda carreira, nós vamos trabalhar ela toda em aumentos. Então, pra cada ponto, nós vamos fazer dois pontos. Vou aqui, olha. Trabalho o ponto. Vou no mesmo espaço e faço mais um ponto. Tá? Então, é essa sequência que vamos seguir. Dois pontos em cada ponto da base. E vamos finalizar a carreira com doze pontos. Aqui, olha. Finalizei a carreira com os doze pontos. Agora, nós vamos trabalhar três carreiras retas. Três carreiras com ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu tenho aqui o primeiro. Aqui o meu segundo pontinho. Vou no próximo, faço um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira e mais dois, tá? Vamos fazer três carreiras. Vou fazer e já volto. Aqui, olha. Finalizei as três carreiras retas. Vamos para a próxima carreira. E aqui, nós vamos trabalhar seis diminuições, tá? Então, eu pego a alcinha da frente desse pontinho. Vou no próximo. Pego a alcinha da frente. Laço, passo por dentro, faço um ponto baixo, tá? Então, eu tenho aqui a minha primeira diminuição. Vou para a segunda. Terceira. Trabalhei três diminuições. Antes de fechar completamente, eu vou alongar aqui e vou colocar um pouquinho de enchimento. Tá? Para essa perninha ficar mais gordinha. Então, antes da gente fazer as outras três diminuições, a gente coloca aqui um pouquinho de enchimento. Ó. Só isso mesmo. Só esse pouquinho aqui. E agora, a gente faz o resto das diminuições, tá? Então, eu fiz três. Vamos fazer mais três. Alcinha da frente, alcinha da frente, laço, passo por dentro. Novamente, alcinha da frente, alcinha da frente, passo por dentro, faço ponto baixo. Vamos, então, para a última diminuição. Alcinha da frente, alcinha da frente, laço, passo por dentro. Tá? Então, trabalhei seis diminuições. Agora, olha, eu vou aqui no pontinho, olha, passo aqui para o outro lado. Atravesso assim, olha, para o outro lado. Passo o fio, passo aqui por dentro, trabalho um ponto baixo, fechando já, olha, o buraquinho. E agora, eu subo aqui. Dezoito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito. Essas dezoito correntinhas vão ser para as perninhas. Por cima, a gente faz quinze correntinhas, tá? Então, aqui, as perninhas, a gente faz com dezoito correntinhas e as perninhas com quinze, tá? Então, vou fazer aqui exatamente igual. Esse aqui é um bracinho, vou fazer outro bracinho exatamente igual. Em seguida, faz a perninha também igual, mas aí só faz quinze correntinhas, tá? Então, vou fazer e já volto. Agora, a gente vai fazer aqui o pompomzinho, que vai ser o corpinho do nosso coelhinho, tá? Eu vou usar esses moldes aqui para fazer o pompomzinho, tá? Esse aqui vem três tamanhos, ó. Eu vou usar o tamanho menor, tá? Perdão, vem quatro tamanhos. Vem esse tamanho aqui, que é o de cinco e meio. Tenho de sete, sete e esse aqui, que é o de nove, tá? Nós vamos usar o menorzinho aqui, que é o de três e meio. Mas, quem não tiver esses aparelhinhos aqui de fazer pompom, pode fazer com o dedo, tá? Pode fazer com papelão, dá para fazer de várias maneiras. Eu mesma já fiz de várias maneiras aí, quando eu não tinha esses aparelhinhos. E aí, esses aparelhinhos é bem simples de usar, ó. Vou abrir aqui, ó. Abre aqui essa trava. A gente, a gente coloca um em cima do outro, assim, ó. Vem, ó. Coloca um em cima do outro, assim. Abre. Tá, ó. Um em cima do outro. E aqui a gente vai enrolar a lã. Vamos enrolar de um lado e do outro. Vou começar enrolando aqui desse lado. Vou pegar aqui a minha lã. E aí, eu começo a enrolar aqui desse lado. Eu vou enrolar. Vou dar 60 voltas aqui de cada lado, tá? Para ficar um pompom bem gordinho. Então, ó. Dou uma, duas, três, quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou dar 60 voltas. Nove, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dei 60 voltas aqui, olha. Desse lado, corta o fio. E a gente dá um nozinho aqui. Para prender aqui o fio. Dei um nozinho aqui. Vou dar 60 voltas aqui também desse outro lado. Tá igual como eu fiz aqui. Mesma coisa aqui desse outro lado. Vou dar 60 voltas. Um, dois, três. Aqui, olha. Dei 60 voltas aqui desse outro lado também. Agora, vou dar um nozinho. Vou dar um nozinho aqui. Vou dar um nozinho. Vou cortar aqui essa ponta. E agora, a gente fecha aqui o aparelhinho. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui desse lado. E fecha aqui do outro. Tá? Fechei. Agora, a gente vai cortar aqui a parte de cima de um lado e do outro. É bem simples de usar esses aparelhinhos. Cortei aqui desse lado. Vou cortar do outro. Cortar por aqui. Aqui, olha. Depois que eu corto de um lado e do outro, eu pego um pedaço aqui do fio e vou amarrar aqui no meio. Passo o fio aqui no meio, olha, do aparelho. Tá? E aí, eu vou dar um no bem apertado. Vou dar um no bem apertado, que é pra amarrar aqui o pompom. Aqui, olha, depois que eu amarrei aqui no meio, agora eu já posso abrir o aparelho que não vai mais soltar. Tá? Praticamente tá pronto aqui o nosso pompomzinho. Deixa eu cortar esse fiozinho aqui que acabou. Esse aqui no caso é o tamanho de 3,5, tá? E aí, é só arrumar aqui o pompomzinho. Cortar as pontinhas irregulares. Acerta ele bonitinho pra ficar bem redondinho. Aqui, meninas, olha, já acertei aqui o pompom. E aí, pra ele ficar assim, olha, mais fofinho, eu passei aqui a rasqueadeira, tá? Que aí você deixa ele mais fofinho, abre toda a lã. E aí, ele fica assim, mais peludinho, ó. Quem não tiver a rasqueadeira, passa um pente, tá? Aqueles pentes mais finos também dá certo. Ó. Agora, a gente vai aqui pra montagem. A montagem é bem simples. Eu vou começar colando aqui os olhinhos do coelhinho. Já abri aqui aonde eu quero que fiquem os olhinhos, ó. Eu vou contar uma, duas. Aqui, entre a segunda e a terceira carreirinha, a gente vai colar os olhinhos, ó. Deixei um, dois, três, quatro pontos de distância, tá? Quatro pontos de distância entre um olho e o outro. E aqui eu vou usar para os olhinhos, ó, olhos de seis milímetros, tá? E eu vou colar com cola de silicone frio. Eu abri aqui o buraquinho com churrasco, com churrasco, perdão, com palito de churrasco. Eu abri aqui o buraquinho e aqui eu vou encher, tá? Encher de cola. Eu abri aqui o buraquinho. Colei aqui os olhinhos, agora a gente vai bordar aqui o focinho, tá? Como é esse coelhinho aqui, ele é bem miudinho. O ideal seria que a gente borde o focinho, que o menor focinho que eu tenho aqui é o de nove milímetros e fica muito grande aqui para esse coelhinho. Então, na falta de um focinho menor, a gente borda, tá? Vou usar esse fio fininho aqui, olha, para bordar o focinho. Vou pegar aqui uma agulha de costura. Ó, coloquei aqui numa agulha de costura normal mesmo, tá? E aí, a gente vai bordar o focinho. Seira aqui. E aí, eu vou sair nessa carreirinha aqui abaixo. Entre as olhinhas, tá? Vou fazer um bordadinho aqui bem simples. Ó, vou dar várias passadinhas aqui. Aqui, olha, já bordei o focinho e aí já aproveitei para abordar os detalhes aqui do olhinho e a sobrancelha, tá? Essa parte aqui eu já ensinei no canal, então, quem tiver dúvida, dá uma olhadinha aí no vídeo. E agora, eu vou pegar aqui os bracinhos, que são, acho que tem mais correntinha, tá? E vou inserir aqui na cabeça. Vou passar aqui embaixo, ó. Lá onde a gente fez as correntinhas para iniciar aqui o trabalho. Então, eu venho nessa correntinha do lado. E aí, eu vou jogar aqui para trás. Tá? Ó. E vou fazer a mesma coisa aqui com o outro lado. E vou colocar o outro aqui na outra correntinha do lado. E vou sair aqui no mesmo buraquinho. Deixo os dois aqui na mesma altura. Puxo para ficar na mesma altura. E agora, eu vou inserir as perninhas aqui no pompom. Aqui foi onde a gente deu o nozinho. As perninhas vai ficar aqui embaixo. Então, eu venho aqui no meio do pompom. Vamos sair aqui no meio. E aí, eu venho aqui no meio do pompom. E aí, eu venho aqui na mesma direção da outra. E a gente sai aqui em cima também. Dá uma leve puxadinha e deixo aqui as duas na mesma altura, ó. Tá? Ó. Aqui em cima eu vou dar um nozinho. Tomando cuidado para deixar as perninhas na mesma altura uma da outra. E aí, eu vou dar um nozinho aqui para prender essas perninhas aqui. E aí, eu já posso cortar. E agora, eu vou passar esse fio aqui, que foi o que a gente amarrou o pompom. Pôr dentro da cabeça ali no mesmo buraquinho que a gente fio os braços. Assim, vai ficar mais fácil de centralizar aqui para depois colar. Ó. Eu venho no mesmo buraquinho, olha. Aqui eu inseri os bracinhos e vou sair num outro pontinho aqui. Esse fio aqui do pompom é só para nos ajudar a arrumar aqui a cabeça em cima, tá? Vai servir só como um guia. Que a gente vai colar essa cabeça aqui. Quem não tiver cola, pode só amarrar o pompom aqui também, tá? Também dá certo. Aí, agora sim, eu puxo o pompomzinho aqui e vou arrumar o coelhinho antes de colar. Arrumo ele aqui para centralizar. Aí, eu vou puxando, centralizando ele aqui. Ó. Jogo os bracinhos para a lateral. E aqui, a gente vai medir a altura dos bracinhos também. Tá? Ó. Eu tô vendo que os bracinhos aqui ainda tá muito baixos. Eu subo um pouquinho mais. Eu puxo um pouquinho mais. Então, eu vou arrumando esse bracinho para que eles fiquem na mesma altura aqui, ó. Ó. Que fique uma altura aqui da altura do pompom. Tá? Aqui, olha. Regulei a altura que eu quero aqui, os bracinhos, tá? Ó. E agora, a gente dá uma leve puxadinha aqui. E vamos aplicar cola aqui no meio do pompom. Tá? E eu vou aplicar, olha. Cola quente. Mas pode ser cola de silicone também. Coloca um pinguinho aqui no meio, ó. E aí, eu puxo aqui, olha. O fio. Fio do pompom. Puxo bem. Arrumo os bracinhos aqui para ficar certinho. Vou agarrar. Vou dar aquela puxadinha aqui no pompom, que é para ficar fixo. E vai alinhando, tá? Aí, eu já posso cortar aqui, amarrar esses fios e depois cortar. Quem não tiver cola quente, pode cortar. É só dar um nozinho aqui. Cortar também dá certo, viu? Eu coloquei um pinguinho de cola quente ali, só para fixar melhor aqui essa parte dos pelinhos. Olha, eu cortei aqui os fios. Cosinho. Aí, aqui, olha. Para o rabinho, eu fiz um pompom bem pequenininho aqui com o garfo, tá? Usando essa parte aqui, olha, do garfo. Então, a gente pega, corta um pedaço aqui do fio. Corta um pedaço do fio, coloca aqui numa dessas aperturas aqui no meio, tá? E aí, para fazer aquele pompomzinho, eu dei 15 voltinhas aqui, olha só, em duas partes aqui, ó. Tá? Fui dando 15 voltas aqui, ó. Ó, tem uma... Duas... Tá? Depois, é só amarrar aqui com o fio do meio que a gente colocou e fazer esse pompomzinho aqui, ó. Tá, vem cortando, acertando, bonitinho. E aí, eu vou colar ele aqui atrás. Vou cortar aqui esse fio. Vou colocar um pinguinho de cola. Ó. E aqui está, meninas, o chaveirinho já finalizado. Ficou assim, olha, aqui tá o rabinho, tá? Ó, e aqui eu coloquei a argolinha do chaveiro, olha, fiz aqui. Aqui, aquela parte que eu já ensinei aí nos outros chaveirinhos, é onde engata aqui, tá? Onde prende a argolinha. Ficou assim, o nosso chaveirinho finalizado. Ficou muito bonitinho, muito fofo. E aí, dá pra fazer de várias outras cores. Então, foi essa nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí muito joinha pra mim. E se vocês deixarem muito joinha, eu vou trazer outros bichinhos assim, em forma de pompom. Um super beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!